Uhul! Missão de hoje, sorvete! Parque aquático Sundae Splash Podem se divertir com doces, água e ação Que chato divertido! O balanço é num lindo sundae Escorregar, eu amei! Um cabelo novo, ela cai na água gelada Salto radical! Só no Podem Sundae Splash Que doce de lugar! Podem Sundae Splash Banana Boat Uma doce diversão com a Pluma da Aventura! Pluma da Aventura!